eu te amo eu te amo minha galera do youtube do facebook do instagram, do tiktok, de toda a rede sociais, José Novaes deixo um abraço pra todos vocês, que Deus abençoe mais uma viagem vamos fazer e que Deus nos abençoe assim como Deus me abençoe Deus abençoe todos vocês que estão assistindo esse vídeo, muito obrigado por curtir, por visualizar e por comentar e aí vai cantando a minha música e faz uma ligação de vídeo amor, preciso te ver um instante, na tela do meu celular te ver e te falar ainda estou aqui distante não dá pra ficar sem você olhando aqui do vídeo, sinto o seu beijo te desejo canta o seu G de amar mal posso compreender o seu jeito de amar o seu jeito de amar grudado em mim e lê em fogo, lê em fogo que delírio que delírio gostoso seus cabelos seus cabelos caindo caindo sobre o meu rosto já é mais de uma semana de amor e achamos pouco nossos corpos que não se desgruda um do outro que delírio gostoso é isso aí minha galera linda muito obrigado por curtir, comentar José Novaes aqui nas redes sociais e vamos que vamos Deus nos abençoe Deus abençoe a todos um bom dia uma boa noite uma boa tarde um bom final de semana uma boa semana para todos vocês Deus abençoe sempre gente curte comentem e compartilhem meus vídeos aqui em todas as redes sociais um grande abraço um beijo no coração e até mais